E o produto que nós estamos fazendo aqui é o RACTA-CHAB, RACTA significa sangra, e o caso aqui é o preixão de sangra. E o produto aqui é para ajudar o preixão, por isso aqui é o preixão alto, e eu balançava o preixão para o fagor de sangra, a maneira me seta. RACTA-CHAB é um produto que eu recomendo, mas eu não recomendo chegar a comprar, eu recomendo fazer uma consulta com a nossa papinha, e a nossa papinha disse que o que é o meu pai que usa RACTA-CHAB. Eu vou precisar para o produto aqui com os ingredientes que nós temos aqui, tem brame, chancapucho, pipi ali, tem ashwagandha também, haritaki, todos os ingredientes que você faz com a sua forma, com o RACTA-CHAB, e ajudando a balançar o preixão alto.